Alibi comoroebi, até comorotranga, olitranga, noite amuguiabra Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, mamá Apondo, apondo, mamá Alibi comoroebi, até comorotranga, olitranga, noite amuguiabra Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, mamá Alibi comoroebi, até comorotranga, olitranga, noite amuguiabra Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, 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 mamá Alibi comoroebi, até comorotranga, olitranga, noite amuguiabra Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, 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 mamá Apondo, apondo, mamá Apondo, apondo, mamá Alibi comoroebi, até comorotranga, olitranga, noite amuguiabra Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, 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 mamá Alibi comoroebi, até comorotranga, olitranga, noite amuguiabra Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, 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 mamá Teve sido te ouvi, que ainda me vale apondo, apondo, amuguiabra Teu kalima pa oveli, alio kulima pa oveli, xama kalima pa oveli, xama kalima pa oveli, gotika lipa pa oveli, xame Nede velho, papa Nede velho, papa Nede velho, papa Nede velho, papa Nede velho, vindo vindo a mi Nede velho, vindo a mi Masani, santo e manke li mi Tchau, tchau! Miede Eveli Temi Loupu Kasi Kalibar Temi Loupu Alu Kulibar Temi Loupu Sama Kalibar Temi Loupu Kasi Kalibar Marina Libar Sobete Desipek Libar Sobete Pasensi Libar Sobete Alobi Libar Sobete Amakandi Libar Sobete Temi Loupu Sama Kalibar Temi Loupu Kasi Kalibar Temi Loupu Kasi Kalibar Miede Eveli Miede Eveli Miede Eveli Miede Eveli Obrigado.